A Porto Alegre Clínicas, uma das mais conceituadas operadoras de saúde suplementar do Rio Grande do Sul e do país, lançou na segunda-feira passada no Plaza São Rafael, para jornalistas e convidados, o seu mais novo plano de saúde, o Dia Dental. Esse plano vai proporcionar aos associados da operadora a livre escolha de profissionais odontológicos, nas mais diversas especialidades e a preços módicos. O plano Dia Dental conta também com uma ampla rede credenciada, urgências 24 horas e sem limite de utilização. Estamos com o doutor Alexandre Diamante, saudamos nossos telespectadores de Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo, Capão da Canoa, lançamento do Dia Dental Plano Odontológico da Porto Alegre Clínicas. O que é o Dia Dental, doutor Diamante? Em primeiro lugar, Alexandre, mais uma vez um grande abraço, eu que inaugurei o teu programa 18 anos atrás ou algo assim. Exatamente. E fico muito honrado com a tua presença num dia muito importante para nós da Porto Alegre Clínicas, que é o lançamento de um novo plano odontológico, o Dia Dental. O Dia Dental é um plano odontológico revolucionário, porque não existe no Rio Grande do Sul algo similar. O que é esse plano odontológico? Nós trabalhamos com uma rede de dentistas credenciadas em Porto Alegre, na grande Porto Alegre, sem burocracia, sem absolutamente nada. Tu pega o telefone, liga para um profissional que tu gostaria de consultar e marca uma consulta odontológica e o plano Dia Dental se responsabiliza por isso. Eu estou te dizendo em linhas gerais. Todas as especialidades? Todas as especialidades. Qual é hoje o mote? Inclusive nós, da Porto Alegre Clínicas, temos hoje uma carteira com 29 mil pessoas. A maioria dos planos, ou a totalidade, trabalha com rede própria. Então é o seguinte, tu vai no teu dentista, na tua empresa, e tem algumas limitações. Este plano, diferentemente, te remete a uma livre escolha. Tu tens um livrinho, tens uma rede e tu vai. Não gostou de um, vai no outro. Enfim, 24 horas, temos também um 0800, também temos serviço de urgência. Por isso que eu estou te dizendo. E tudo isso num custo extremamente acessível às pessoas. Me perguntaram antes, Alexandre, eu te responderia que sai no máximo 15% de um plano de saúde. No máximo, deve custar, dependendo também do plano de saúde, de 10% a 15%. Então, é um plano que tu, a Marli, os teus telespectadores vão poder, brevemente, a partir de hoje, experimentar. É uma rede credenciada a toda a grande Porto Alegre. E hoje, tu pode não ir no dentista dois anos, mas quando tu vai, tem um custo 3 mil, 2 mil, 4 mil. Então, esse custo que nós estamos propondo é extremamente razoável numa rede de mais de 100 profissionais. Ah, eu quero aquele. Bom, às vezes é difícil, aquele não é credenciado. Mas tu tem, na floresta, 7, 8, no munho de vento, 10. Enfim, tu tens uma capacidade de escolher o dentista dentro de uma ampla gama de profissionais e todos especializados, com pós-graduação e tudo. Aqui no Plácio São Rafael, está sendo feito um almoço para lançamento. Informações sobre o plano empresarial e também individual, familiar. Nós vamos oferecer planos empresariais e planos individuais. Falar com o Alexandre é fácil, porque ele já conhece tudo. É a pessoa da área de jornalismo que mais conhece a área de saúde. Verdade. Então, e é verdade. É verdade. Então, nós temos o 3287-3628. Vamos repetir? O crédito está na hora. Ele está na tela. 3287-3628. E o nosso site, diadental.com.br. O site já está no ar. Já está no ar. Eu só quero lembrar para o telespectador que esta área de odontologia e medicina é uma área regulada pelo governo. E nós estamos, dentro da lei, oferecendo o registro da Porto Alegre Clínicas, por isso que nós orgulhosamente apresentamos. E o plano odontológico faz parte do nosso quadro de serviços que podemos oferecer para a população. Eu não tenho dúvida que saúde bucal, há uma campanha do Conselho Regional de Odontologia, não existe saúde sem saúde bucal. É fundamental. O Brasil, nós temos uma população extremamente importante com problemas dentários, que podem ocasionar outros tipos de problemas de saúde a partir de focos dentários. Isso é uma coisa importante que se diga. É um produto que vem atender um mercado realmente necessitado, doutor Diamante. E sabemos que a boca é a porta de entrada de uma série de doenças. Então, tratando bem, não existe saúde... Sem saúde na boca. Sem saúde na boca. Esse slogan do Conselho de Odontologia é perfeito. E nós estamos também trabalhando com áreas de prevenção, normalmente para empresas, evidentemente. Mas ensinando crianças a escovar o dente. Nós também temos um kit que vamos distribuir. Alguém me alcança o nosso kitzinho? Eu vou mostrar. Que a gente fez com muito carinho. Então, nós vamos tentar ensinar dentro do possível, se esse nosso usuário for na Porto Alegre Clínicas, na Farrapos, como se utiliza, ensinando para crianças, sempre vai ter um dentista de plantão dando algum tipo de orientação. Olha aqui. Esse aqui é o brinde que os primeiros 500 pessoas que adquirirem o nosso produto, nós temos condições de dar. É um kit, um necessaire que será bem-vindo para as pessoas. Eu não tenho dúvida que a Porto Alegre Clínicas passa a contribuir decisivamente para uma melhor qualidade de vida da população com esse plano de saúde odontológico, doutor Diamante. Repetindo, os telefones estão na tela. O site, diadental.com.br. Vamos repetir o telefone. Está na tela já, mas vamos... 3287-3628. Planos empresariais, planos individuais, familiares. Exatamente. Nós estamos querendo atender a população. Hoje, como eu disse, Alexandre, nós já temos uma experiência, nesses 30 anos, com uma carteira grande. E nós agora estamos migrando para mais facilidade, menos burocracia e uma maior amplitude de atendimento. Não tenho dúvida. Nós vamos continuar aqui no plazo, São Rafael, o lançamento do Diadental Plano Odontológico da Porto Alegre Clínicas. Meus cumprimentos, doutor Diamante. Obrigado, Alexandre. E sucesso para nós. A Melissa Mecabó é a gerente de odontologia, responsável pela gestão do plano Diadental Plano Odontológico da Porto Alegre Clínicas. O que é possível acrescentar mais nesta entrevista que fizemos com o doutor Diamante? A partir de hoje já está sendo comercializado? A partir de hoje já está sendo comercializado o plano diadental. Na verdade, acrescentar a facilidade do acesso. É um plano totalmente sem burocracia, onde a pessoa não precisa de autorização para fazer os procedimentos. O dentista é soberano no plano de tratamento. Isso é importante. A maioria dos planos de saúde tem que dar uma autorização prévia para o procedimento. Nesse não. Não. Não precisa de autorização. Ocorre diretamente no consultório, o dentista faz o plano de tratamento, já inicia o tratamento. Inclusive, a facilidade é, dependendo do tratamento que a pessoa precisa fazer, em duas semanas, um mês, já está com o tratamento totalmente realizado. Então, essa é a grande diferença também, além da rede credenciada, que é muito ampla, e a facilidade de ter um dentista ou perto do seu trabalho, ou perto da sua casa, escolher, essa facilidade de escolha. A gente tem que frisar muito essa parte do acesso, que é muito fácil. Eu pago um valor mensal. Exatamente. E para o dentista, eu pago o quê? O dentista tem uma pequena coparticipação, que ela é cobrada por procedimento, mas é um valor muito pequeno. Por exemplo? Em torno de R$15,00. É um valor bem pequeno, onde a pessoa vai pagar só cada procedimento que ela realiza. Então, é um plano com custo-benefício muito acessível. Vamos falar das principais especialidades. Periodontia tem? Tem. Temos periodontistas, endodontistas, ortodontistas, implantodontistas, protesistas, odontopediatra, cirurgião buco, maxiloconial... Odontopediatra, importante. Odontopediatra temos também na rede. Então, é uma rede que atende todas as especialidades odontológicas, o que é muito importante, porque alguns procedimentos realmente é necessário fazer em especialistas. A gente preza muito por isso, então, na escolha da rede foi muito importante termos especialistas. Não que a gente saiba que todos os cirurgiões dentistas podem realizar todos os procedimentos, mas é interessante em alguns casos que sejam especialistas. Dentista que nos assiste agora e tem vontade de se credenciar nessa rede. Tem sua clínica instalada, seu consultório instalado. Você acha que tem possibilidade de agregar mais clientes. É possível um dentista procurar vocês para se credenciar ou isso nesse momento está vedado? Nesse momento inicial, a gente está com a rede ampla, né? Então, está vedado. Mas a gente pode deixar o site da Diadental para acesso do dentista, onde ele vai poder ter um canal para nos mandar o seu currículo e a gente vai analisar. Então, vamos repetir o site? É www.diadental.com.br Está na tela. Vanessa colocando na tela agora. www.diadental.com.br Informações. O plano é voltado para empresas, mas também pessoas físicas, familiares, plano familiar. Dá uma ideia de custo de um e do outro. É, em torno de... Bem, o que o doutor Diamante nos falou, é em torno de 15% a 20% do valor de um plano médico hoje, né? É um valor bem acessível, né? E o plano empresarial é um pouco menor, até por ser empresarial, né? Claro. Na Porto Alegre Clínica, esse Farrapos 146? 629. Farrapos 629. Farrapos 629. Chega ali, pede informações sobre Diadental, está tudo ali. Exatamente, tudo ali. A nossa equipe já está totalmente voltada para atender as pessoas que têm interesse no Diadental. Muito bem. Nós continuamos aqui no Plaza Rafael, Salão Jacarandá. Lançamento Diadental, plano odontológico da Porto Alegre Clínica. Um plano que vem suprir aí uma carência. Eu fico impressionado como as pessoas se preocupam com essa questão dentária. Gastam muito dinheiro, outros não vão porque não têm dinheiro. É uma situação complicada, não é, Melissa? É bem complicado. Diadental, ele vem agregar à sociedade a facilidade do acesso ao dentista, né? Por um custo muito baixo. E a qualidade do serviço, que é o que a gente se preocupa, né? Hoje em dia até, de repente, a pessoa consegue ir no dentista, né? Tem esse estímulo de querer ir, mas o valor é muito alto para um dentista particular. E o plano da Diadental, ele traz essa facilidade onde a pessoa vai conseguir fazer todos os tratamentos com um valor muito baixo. Meus cumprimentos. Muito obrigada. Doutora Mirelle Alves, diretora jurídica da Porto Alegre Clínica, do Grupo Porto Alegre Clínica. Quer dizer, o importante deste plano, do Diadental, é que tem registro na ANS. É um plano totalmente dentro das questões legais, registrado, pronto, oficial. Exatamente, Apel. A gente vê por aí diversos planos, oferta pelo menos, no centro da cidade é comum. A gente vê preços ótimos. Mas será que o atendimento é bom? Será que esse plano está de fato registrado na ANS? Então, uma recomendação que a gente sempre faz é que justamente o cliente verifique se esse plano possui um registro. Se esses profissionais possuem registro junto aos seus conselhos e busquem referências. Então, com certeza, um plano como é o Diadental, que já vem respaldado pela experiência da Porto Alegre Clínicas. E justamente que já possui também registro e uma experiência grande na legalização desses documentos, que são fundamentais, eles não são mera formalidade, Apel. Tu sabes melhor até do que eu, que muito mais do que mera formalidade, eles são a garantia de um atendimento de qualidade para o cliente. E até para quem ele possa reclamar no futuro. Não tenho dúvida. Nós tivemos agora, recente, semana passada, divulgamos no portal do Consumidor AGS, a ANS suspendendo vendas de novos planos de saúde por esse Brasil. Afora aqui no Rio Grande do Sul, felizmente, não fomos afetados. Outra coisa também, a ação do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, coibindo esses anúncios dessas clínicas populares dos centros da cidade, tudo sem registro na ANS, não é, doutora? Exato. Todos sem registro na ANS. Alguns profissionais sem registro nos seus respectivos conselhos, que é pior ainda, ou com os registros cassados. A gente sabe que isso é um dano para o cliente, até porque, quando ele busca reclamar, e para quem diz que não dá nada, dá sim, prova disso, foram essas suspensões que a ANS realizou recentemente, justamente com base em reclamações de consumidor. Para quem eu vou reclamar se essa pessoa não possui registro? Se essa pessoa legalmente não existe? Não há quem reclamar. E aqui nós temos um plano com qualidade garantida, e se houver algum problema, que se espera que não haja, você vai ter a quem reclamar. Você tem a quem buscar, porque esses profissionais, eles existem. É uma empresa, mais de 30 anos, como a Porto Alegre Clínicas, e com registro na ANS, a ANS aí com atendimento ao consumidor e tudo. É uma tranquilidade, não é, doutora? É uma tranquilidade mais do que isso, Apel. A gente, até por uma visão da diretoria da Porto Alegre Clínicas, houve um grande investimento na advocacia preventiva. O que isso significa? Que os contratos são bem redigidos. Por que é importante que o contrato seja bem redigido? O maior número de demandas de consumo é exatamente pela falta de clareza. Exatamente. Se busca a nulidade de contratos que não são suficientemente claros. Então, os contratos, eu posso garantir, eles têm uma linguagem clara ao consumidor, ao usuário de serviço. Porque não basta que todos os seus direitos e garantias estejam arrolados. É essencial que sejam rolados em uma linguagem que o consumidor compreenda, que seja objetiva, que seja clara, transparente, que seja uma relação de boa fé. Perfeitamente. Doutora Mirelle Alves, diretora jurídica do Grupo Porto Alegre Clínicas, muito obrigado. Imagina, é um prazer estar contigo aqui, Apel, contar com a tua colaboração nesse evento. Muito bem, direto aqui do Plácio São Rafael, Salão Jacarandá, lançamento dia dental da Porto Alegre Clínicas, Alexandre Apel para o Jornal do Consumidor. Jornal do Consumidor Jornal do Consumidor.